Começa hoje oficialmente a programação de fim de ano aqui em Florianópolis. É o Natal magia. E a repórter Fabiane Paz está lá no centro de Florianópolis ao vivo e traz pra gente todos os detalhes. Fabiane, muito bom dia pra você. Qual é a programação então pra hoje à noite e pros próximos dias? Bom dia. Hoje, a partir das 7 horas da noite, quem passar aqui pelo Largo da Catedral vai poder conferir diversas atrações. Entre elas, a chegada do Papai Noel, a entrega da chave da cidade e o acendimento das luzes de Natal. Mas quem vai dar os detalhes dessa programação pra gente é o Lidomar, presidente da CDL. Porque a CDL é quem organiza toda essa festa. Lidomar, bom dia. Vai ser uma programação intensa e longa até o dia 24, né? Bom dia, Fabiana. Com certeza vai ser uma programação bem intensa. Começa hoje. Hoje é o grande dia, o dia da largada. Com a entrega da chave pro Papai Noel, pra que ele deixe entrar na cidade só a felicidade. Pra que a cidade tenha aí 32 dias de atividades, que além de hoje vão ter espalhadas por toda a ilha, norte da ilha, leste, continente, o centro. Atividades pra motivar as pessoas que vivem a família, que vivem a paz, que querem comemorar um bom final de ano. Hoje teremos, como você falou, a cantata de Natal com o colégio do Estreito, lá do... desculpa, esqueci. E também a entrega da chave do Papai Noel e o acendimento das luzes de Natal nessa parceria da Prefeitura Municipal de Florianópolis com a CDL. Um evento bastante tradicional já pra cidade. Quem passar por aqui vai conferir um grande espetáculo. Vai, um espetáculo que emociona, bastante encantador, com esse espírito de família, pra realmente ativar e começar a programação de Natal em grande estilo. Aproveitando pra adiantar um pouquinho, quem tá se perguntando sobre as compras também vai ter horário diferenciado. Mais pra frente a gente já pode anunciar aí, quem gosta de comprar os presentes com antecedência, vai ter horário estendido também no comércio. Isso, isso mesmo. O décimo terceiro tá chegando. O lançamento do Natal tá sendo um pouco antecipado esse ano pra criar esse clima, mas já a partir da primeira semana de dezembro teremos horário estendido em todo o comércio da cidade, com uma intensificação maior ainda, até as dez da noite, lá na última semana. Os consumidores podem acompanhar no site da CDL, no www.cdl.org.br, toda a programação de Natal e também o horário do comércio. Muito obrigada, Lido Mar. Então, daqui a pouquinho, sete horas da noite é dada a largada aí pros festejos natalinos. Quem ainda não tá sentindo aquele clima natalino, com certeza a partir de hoje já vai começar a sentir, principalmente com as luzes acesas na cidade, a chegada do Papai Noel. E com essa programação aí que vai durar 32 dias aqui na capital, é muito tempo, é muita atração pra toda a família poder se divertir.